Devido à pandemia do Covid-19, neste ano a educação teve de se reinventar, já que as aulas presenciais foram suspensas e o grande desafio para os profissionais desta área é o de manter um ensino de qualidade mesmo à distância. De acordo com a diretora da Escola Municipal, Félix Berto Vilarino Dutra de Ouro, Mônica Álbara, 2020 tem sido um ano atípico, tanto para os pais quanto as escolas, mas principalmente para as crianças, já que todos estão tendo de se adaptar às novas formas de ensino. É um momento atípico que todos estamos vivendo, tanto na área da educação como os pais estão vivendo. E eu vejo, falo com muita segurança, que os professores, todos, eles planejam da melhor maneira possível e de uma maneira que os alunos se sintam acolhidos dentro da escola, mesmo a escola não estando aberta. Por que eu digo isso? Hoje nós temos o home office que a gente trabalha, e esse trabalho de home office, ele é feito com muito carinho, para tentar que o aluno sinta o menos possível essa falta. E com certeza isso não seria possível também sem a parceria e a ajuda dos pais. Segundo a diretora, todos os esforços da instituição estão sendo direcionados para que este novo modelo supra a necessidade de cada um dos alunos. Então nada mais importante do que nesse dia. Também comemorarmos, né? É um objetivo que eu penso que estamos conseguindo alcançar, que é chegar no desenvolvimento do nosso aluno. Saliento mais uma vez com a ajuda dos pais. Mônica acredita que muitas questões que surgiram neste ano serão mantidas, sempre com o intuito de melhorar a forma de ensinar e aprender. É um ano muito diferente, só de aprendizado. E eu tenho certeza que muitas das coisas que estamos aprendendo servirão futuramente para melhorarmos, né? Tanto o ensino como o aprendizado do aluno. Com informações da Central de Jornalismo da RBV Rádios, repórter Diego Ricardo.